15 anos com você Chega em ondas de alegria Deveza branca Nossa história vai contar Momentos de amor E de saudades Conversas Entre amigos de verdade O dia inteiro A nossa programação Leva do seu melhor Do Oveste ao sertão Toda hora, todo dia 15 anos com você Toda hora, todo dia Asa branca e você Toda hora, todo dia 15 anos com você Toda hora, todo dia Asa branca 15 anos com você